Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vem me contar mais uma experiência que aconteceu comigo e foi comigo real, tá? Não contou a experiência de ninguém ainda, gente. Tô esperando as experiências de vocês. É sério, gente. Não fique com vergonha, não. Me manda, me segue lá no Instagram. Tá aqui o link na descrição do vídeo do meu Instagram e segue e fala comigo no direct. Eu acho que tá o barulho do ventilador aqui, mas não tem como desligar, gente, porque tá muito calor. E eu tô aqui vigiando a Olivia aqui no berço. Estou aqui, ó, com ela. A gente tá colocando ela pra dormir. E enquanto ela não dorme, eu tô bem aqui gravar, né? Então, tá muito quente aqui. Se eu desligar esse ventilador, eu não vou conseguir gravar. E eu falei pra mim, eu prometi pra mim mesma que eu não vou mais deixar de gravar por nada, gente, nesse canal. Não, não quero. Porque antes, qualquer coisinha, ai, não, tá o barulho do ventilador. Ai, tem um bebê pra dormir. Ai, não sei o que lá. Ai, iluminação. Ai, não vou gravar, não. É nisso que passa muitos dias sem vídeo no canal. É por isso, gente, que passa muitos, muitos vídeos. Então, eu resolvi vir gravar assim mesmo. E acredito que a imagem não vai ficar legal, nem o áudio é muito bom. Mas a gente vai melhorar nós pouquinhos. O importante, eu acredito, é eu permanecer com essa rotina de gravar vídeo, sabe? Porque quando eu perco isso, é muito ruim pra mim. O YouTube é algo que é muito importante pra minha vida. Me ajuda muito. E eu também gosto bastante, né, de gravar vídeos. Eu sinto muita falta, gente. Me faz muito bem. Então, assim, deixa de blá 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 pra lá e vou contar a experiência pra vocês. Gente, a experiência foi da minha primeira viagem de avião. Primeira vez que eu viajei de avião com a minha mãe. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu acredito que era mais ou menos 10 anos. Mais ou menos isso aí. 9, 10 anos, por aí. Era criança e estava acompanhando dela. Minha mãe estava com muito medo, muito medo, muito mais medo do que eu. Eu estava super animada. Eu queria ir na janela, minha passageira ir na janela. E a dela ir lá no corredor. E quando o avião subiu assim, eu fiquei maravilhada. Eu me lembro perfeitamente, gente. Se eu for viajar e das outras vezes que eu viajei, eu sempre quis andar na janela. Porque eu amo, amo ver nuvens. Ou se tiver de noite, né, as estrelas. Eu amo, amo muito ficar na janela. Eu gosto muito da sensação de viajar de avião. É uma coisa minha. Mas da primeira vez eu já era assim, já não fui com a sensação de expectativa de medo, não. Eu já fui querendo ver janela, ficar adonada. Ai, gente, eu amava. E minha mãe na minha mãe estava se tremendo de medo. E a Luana não olha, pelo amor de Deus. Ela ficava dura assim, ó. Não olha, não olha, por favor. Aí eu coloquei o cinto de segurança. E aí tem uma coisa que eu achei muito fácil. Foi a maneira de colocar o cinto. Depois é tudo muito bem explicado. O cinto é uma coisa muito sem lógica. Você, pra mim, é instintivo. Olha assim, já sei como é que fez, já sei como é que abre. Era só encaixar e depois apertar. E eles encaixavam a coisa mais simples do mundo. Então, não teve nenhum problema com isso, né? Só que quando a gente não vive uma experiência com a gente, a gente vive com o outro. E que termina sendo a gente também. Então, a experiência foi assim. Tipo assim, não foi comigo, mas eu participei. Esse voo tinha uma escala, né? Ele parou em um lugar. E a escala era mais ou menos de uma hora ou até mais. A gente ficou numa salinha lá no aeroporto. E esperando com as outras pessoas que eram do mesmo voo, né? Aguardando dar a hora do outro voo. E tem um homem lá que ele estava suando frio, muito nervoso. Dava pra perceber que ele ficava andando de um lado pro outro. Ele estava vestido de roupa social. Gente, eu já tenho mais de 30 anos, tá? Já passei dos 30. Estou caminhando aí pros 40, como vocês já sabem. E eu me lembro disso. Que eu tinha uns 9 pra 10 anos. E me lembro perfeitamente. Pra vocês verem como essa situação me marcou. Então, me lembro. Parece que se eu fechar o olho, eu estou vivendo agora. E ele estava com uma roupa social, sabe? Terno, camisa social. Não estava com gravata, não. E uma calça social, normal. E parecia assim, um executivo. Esse povo que trabalha em escritório e tal. Com uma mala e tal. E ficava de lado pro outro, bebia água e sentava. E fazia assim nas mãos. E fazia assim, ó. Aí a minha mãe perguntou assim pra ele. Tá nervoso? Primeira viagem, avião. Aí ele falou. Não, não. Eu viajo sempre, negócios. Eu sempre viajando. Desde criança. Desde criança. Tá certo. Tá certo. Então, eu pensei assim. Devia estar preocupado com outras coisas, né? Enfim. Eu estava muito nervoso, penso. Gente, eu me lembrei agora de outra experiência muito mais legal do que essa. Que eu deveria ter feito a conta agora. Mas deixa eu pôr outro vídeo, né? Aí o que aconteceu? Eu passei pra trás. E volto normal. Quando foi na hora de sair, gente. Meu Deus. Como eu estava sentada bem atrás. E minha mãe tinha medo, né? Depois que pousou, minha mãe ficou. Deixa todo mundo sair. Vamos por último. E ela ficou assim, tipo. Querendo que aterrissasse o pensamento dela. Respirando fundo. Pra ela poder levantar da cadeira, né? E eu fiquei esperando. Aí todo mundo levantando, saindo. E a gente ficou lá, esperando. Aí a gente se levantou por último de todos. E foi atrás, né? Do povo. Quando a gente ia saindo, já na cadeira da frente, o homem estava lá. De cinto de segurança ainda. Sou todo suado, né? Com a cara assim. Aí ele. Menina, menina. Comigo. Não entendi foi nada. Menina. Gente, pelo amor de Deus. Tem 1.300 comissários lá. Era um moço, enfim. E o cara me chamou eu. Meu Deus do céu. Não sei se ele ficou com vergonha de falar com o adulto, né? E resolveu pedir ajuda com a criança. Sabe aquela coisa ali que a gente pensa assim. Ah, as crianças sabem de tudo melhor do que a gente. Então eu vou perguntar a essa criança aqui pra não passar vergonha. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque o que aconteceu é que ele não estava sabendo tirar o cinto de segurança. Eu não me lembro disso. Eu moldei. Ele não estava conseguindo tirar as de segurança. E pediu pra mim, gente. Não ajuda pra mim. Do nada, assim. Aí ele. Vem cá, menina. Minha mãe. Vem, Luana. Desce. Pera aí que o moço está me chamando. Minha mãe. Vem, Luana. Na ponta do avião. Venha logo. Não fala com os outros, não. Não é com estranho, não. E não tinha almoça nenhuma do lado. Não sei o que era isso. Porque geralmente não fica o mal na porta, né? Não sei. Não sei o que aconteceu, não. E aí eu voltei e falei assim. O que foi, moça? E ele. Vem cá. Vem cá. Eu botei assim o ouvido pra ele falar no meu ouvido. Fala no baixo. Ele falou. É porque eu não sei tirar o cinto de segurança. Como que faz? E eu. Hã? Só apertar. Aí ele. Porque o cinto de segurança fica bem na cintura, né? Eu não ia apertar pro homem lá. Eu já tinha essa noção. Eu com 9 anos já tinha essa noção, né? Eu não vou pegar, chegar no homem e apertar assim. Eu falei. Aperta. Aí ele ficou apertando assim. Não coisava de ser com força. Falei assim. Moça, você não falou que sempre viaja desde criança. Eu não pude perder. É assim o jeito que eu falei. Aí ele. É, mas é porque esse avião é diferente. Diferente? O avião era dos... Mais assim, sabe? Daqueles... Executivo. A classe executiva, o mais simplesinho de todos. Era uma coisa simples, gente. O cinto de segurança normal. E com certeza era a primeira viagem dele. Pra ele não saber tirar o cinto. Então, né? Passou vergonha. Ele não queria passar essa vergonha com adultos. Ele só passava com criança. Aí, enfim. Eu peguei. Foi pior. Porque eu fui chamar a era moça, né? Eu fui. É, era moça. Eu fui lá na Albrega. Porque chamou. E chamou. É, moça. Moça, vem cá. Tem um moço aqui que não sabe tirar o cinto de segurança enorme dele ali. Aí ele. Não, menino. Não chama ninguém, não. Me ajuda. E eu, tchau, moça. A menina já vem. A moça já vem. Aí desci aquela escadinha que tem. Passando por um corredor. Quando a gente chegou lá no... No outro lado. Já dentro do aeroporto. Eu fiquei na salinha esperando, né? Com a minha mãe. Que a gente não lembra direito quando a gente ia fazer. Nem me lembro, gente. Isso aí eu não lembro, não. Mas eu lembro que depois do voo, ele passou. Lá vem ele, né? Aí ele foi e falou assim. Ei, menina. Obrigada. Eu fui lá com a minha mãe. Ele falou assim. É, ela me ajudou. Chamou. Era moça pra mim. Eu tava com uma dificuldade lá. Mas é porque, assim, cada avião é diferente. Eu nunca tinha viajado em um avião como esse, não. E eu... Uhum. Ele saiu... Eu comecei a rir da cara dele, gente. Meu Deus do céu. Ah, sim, né? Agora ficou sem graça. Terminou, gente. Já. Só foi isso mesmo. Ah. Foi sem graça mesmo. Foi engraçado na hora pra mim. E eu toda vez morro de rir. Mas agora que eu terminei de falar. Eu tô achando... Ficou assim, faltando alguma coisa, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like. Não deixem de deixar o like pra me sentivar. Gravar mais e mais e mais e mais. Cada vez mais esse tipo de vídeo. Eu gosto muito de vir contar as coisas. E também vou vir contar as experiências com Deus também. Experiências espirituais que eu tive. Que são muito importantes. Que são testemunhas, né? De coisas assim. De trabalhar de Deus na minha vida. Eu vou vir contar também pra vocês, tá bom? Nesse quadro aconteceu comigo. E se você tem a sua experiência, não esquece de ir lá no Instagram. Me seguir e me contar. Não tô postando nada no Instagram. Tô em off. Isso é outra coisa que eu vou falar pra vocês. Porém, eu estou, eu entro, eu olho. E se você mandar mensagem, eu vou ler e vou falar com você, tá bom? Um beijo. Deixa o like. Compartilha. E até o próximo encontro com você aqui. No próximo. Tchau.